Olá, Sagitário! Como é que vocês estão, meus amores? Eu espero que muito bem. Aqui é a Patrícia do canal Bentarô. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Vamos para mais uma leitura intuitiva para Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Lembrando que é uma leitura geral, não vai ressoar para todos. Então, pegue apenas o que for para você. O que não for, por favor, solta para o universo, pois pode servir para uma outra pessoa, certo? Gratidão infinita, gratidão espiritualidade. Espero só coisas boas vindas no teu caminho e na tua direção. Lembrando que a partir de amanhã, sexta-feira, eu vou começar a apostar a energia para o mês de outubro, ok? Vamos lá. O que vem no caminho do signo de Sagitário? Gratidão infinita, gratidão espiritualidade. Três de ouros, rainha de copas, oito de paus, três de copas. Meus amados, temos aqui uma energia de uma pessoa que em breve vai entrar em contato com você. Fundo do deck, um rei de paus. Alguém tomando uma iniciativa, alguém fazendo um movimento, tá? Em breve, uma pessoa vai entrar em contato com você por mensagem, telefone ou qualquer meio de comunicação. Essa pessoa vem com uma proposta, tá? Uma proposta que traz uma celebração. Pode ser uma oferta de trabalho, pode ser uma oferta emocional. De todo modo, eu vejo vocês muito contentes celebrando essa parceria, tá? Tem uma parceria aqui entrando na tua energia, olha só como eu vejo você celebrando, comemorando essa aproximação, essa comunicação, essa mensagem para quem está aguardando, tá? Para alguém pode ser uma questão emocional, pode ser uma proposta emocional. Chegando aí na tua energia. Gente, energia de... Eu tenho energia de água, câncer, peixes e escorpião. Essa pessoa vai dar aqui um... Um passo. Alguém que toma uma iniciativa em relação a vocês, tá? Essa pessoa vem com excelentes intenções. Tem uma excelente intenção. O enforcado. Aqui pode falar de uma proposta de casamento. Caíram essas cartas? Deixa eu dar uma espiada. Rei de paus. Novamente. Um nove de ouros. Um cavaleiro de espadas. Alguém que não desistiu de algo. O imperador. Alguém que vai atrás do que deseja. Essa pessoa tomou uma decisão em relação a vocês. Pode aqui estar falando de alguém que se arrependeu de algo. Alguém que finalizou uma... Olha aqui o mundo no fundo do deck. Alguém que finalizou uma situação com vocês. E depois de um tempo, essa pessoa volta. Volta. Abre uma comunicação. Te faz uma proposta, tá? Aqui, ó. Por causa dessa ideia de espadas. Alguém finalizou. Houve... Antes de vir essa comunicação, houve uma finalização. Houve um corte. Deixa eu pegar mais. O que mais vem para a Sagitário? A força. Energia de leão. Orgulho. Com o imperador. Pessoa bastante orgulhosa. Tô falando que a pessoa saiu e tá voltando. Aqui, meus amados. Não tá mostrando uma situação muito emocional, não. Tá falando de alguém que deseja fazer as pazes. Uma reconciliação. Ou uma questão profissional de trabalho. Ou aqui pode ser uma questão de família também, tá? Se a pessoa quer... Se a pessoa quer... Fazer as pazes. Pagem de paus, página de copas. A comunicação. Rei de paus, novamente, no fundo do deck. São os mensageiros. O mensageiro de um novo início emocional. Até mesmo uma cura emocional. Pagem de paus fala de mensagens que trazem entusiasmo. Fala de novos inícios também. O que mais? Sagitário. A sacerdotisa, energia de peixes. Essa pessoa que vai vir até o encontro, querendo fazer as pazes, tá seguindo o teu coração. Essa pessoa que pode ser uma pessoa casada, uma pessoa que tem um compromisso. O que mais? Clarificar os páginas. Nove de copas. Uma carta de alegria, de felicidade. Aqui haverá uma longa e boa conversa entre você e essa energia. Pode ser uma amizade também. Pode ser uma questão familiar, uma questão de trabalho. Mas alguém deseja se reconectar com você, tá? Uma pessoa que sente a tua falta. Se a pessoa tá distante, mas tá vindo até o encontro. Teve aqui uma questão muito forte de orgulho. Alguém bastante orgulhoso, orgulhosa. Que tava tendo uma certa dificuldade em se movimentar, em abrir uma comunicação. Mas houve aqui um entendimento do que houve, do que aconteceu. E a partir desse entendimento, essa pessoa segue a intuição, segue o coração. Essa pessoa genuinamente quer ter uma oportunidade com você de estar perto. De fazer parte do teu grupo. Gente, não sei o que isso significa, mas... Essa pessoa quer novamente fazer parte do grupo no qual você pertence. Como eu disse, pode ser uma questão familiar, uma questão de trabalho. Pode ser um relacionamento, também pode. Mas a energia não tá muito forte para relacionamento. Tá forte para uma questão mais familiar também. Se a pessoa quer novamente pertencer a esse grupo. E vai fazer de tudo, tá? Para que... Essa... Para que seja... Que seja aceito novamente. Como membro... Dessa... Dessa família, dessa... Corporação, dessa família. Dessa... Desse grupo de amigos. Porque aqui tem três pessoas celebrando, né? Comemorando. Participando. É alguém que deseja participar novamente. Ativamente da tua vida, tá? A pessoa tava longe, distante. Mas vai... Vai dar o braço a torcer. E vai ir ao teu encontro. Então pode aguardar que a mensagem chega. Eu tenho energia de Ares, Leão, Peixes. Muito forte nessa leitura. Ok, meus amados? É isso que eu tenho por hoje. Gratidão infinita. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.